Você tá curtindo o MQ do QTR? Faça a teta, segura! Mezeguinha querido das bandida, o Mike é terror dos alemão Minha glock canta firme quando eu aplico de rajadão Eu tô que tô, tô que tô, no CG tranquilão mais tarde Vai rolar baile e ela sai lá dos alemão Passa a cara, minha quarenta por lá daí No meu aca, trovão, pode vem, pode vim, pode vim Piranque, tudo dá pro gerente, tudo dá pro patrão Toma vapo vapo, vapo vapo, vapo 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 de ladrão Toma vapo vapo, vapo 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 de ladrão E pina essa rabaz gigante na locada de pentão E pina essa rabaz gigante na locada de pentão Toma vapo vapo, vapo 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 de ladrão Os alemão passando fome? Que que eu tenho a ver com isso? Sabe que aqui em CG tem coleção de maçaripô As piranhas quer caô, já quer arrumar conflito Sabe que a tropa de Campo Grande, nós não brinca em serviço Enquanto nós comemos buceta, nós também troca a tira Enquanto nós comemos buceta, nós também troca a tira Eu tiro, boto, boto e aplico e deixo alemão fudido Tropa de Campo Grande, só tem menor piscinha Eu tiro, boto, 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 boto e aplico E deixo alemão fudido Tropa de Campo Grande, só tem menor piscinha Eu tiro, boto, 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 boto e aplico E deixo alemão fudido S, é o MQ do TQR Dá maconha pra essa puta, ela tá sem compromisso Ela só tem 15 anos, só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa puta, ela tá sem compromisso Adolescente, ela é bota e sapeca A família dela adora, o bagulho tá novinho A sua canada de tudo da hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Olhazinho em CG de PCX de porte Cheiroso bem trajado, mas o mar caiu no golpe Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode É língua, é língua, é linguadinha E nós fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha E nós fode, fode, fode Ô sorte, ô sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Boa, 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 boa